Eu virei uma espécie de rockstar no Vidigal. Todo mundo falava comigo, tirava foto comigo e tal. Mas o que foi mais legal, e aí pensando no que estava acontecendo naquele momento, é porque alguns meses atrás tinha tido uma troca de facção, tanto na Rocinha quanto no Vidigal. E esses dois morros ficaram muito marcados nessa época por notícias sobre violência e sobre invasões policiais. E aí muitos moradores falaram assim, pô, eu estou muito feliz de ver o Vidigal sendo lembrado por causa da literatura. Está sendo lembrado por conta da arte. Então, nesse sentido, mais geral, eu sinto que foi muito bem recebido. Eu sinto assim, o Vidigal me abraçou bastante, eu estava morando no Vidigal na época que eu publiquei o Sol na Cabeça. Mas em relação à leitura, não só no Vidigal e na Rocinha, eu sinto que eu sou bastante lido, principalmente na Rocinha. Depois que eu lancei o Biapia, é muito, muito, muito comum eu encontrar alguém da Rocinha e falar que já leu e tal. Enfim, quando eu vou na Rocinha, que eu vou com bastante frequência, as pessoas sempre falam que estão lendo, ou que já leu, ou que querem ler e tal. Então, por ter esse nome, que é um nome que todos os moradores da Rocinha conhecem, que é o Biapia, isso já desperta uma curiosidade. É o Biapia, isso já desperta uma curiosidade. É o Biapia, isso já desperta uma curiosidade.